Exatamente, o Gil, pra falar aí sobre a Taça Piuí e pra falar da expectativa da grande final, não é isso, Gil? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Edgar, boa tarde, ouvintes da Onda. Tivemos uma semifinal eletrizante, viu, Paulo, aí no sábado e esperamos essa final também mais eletrizante ainda. Com certeza. Como que foram os jogos, Gil? É, teve o primeiro jogo, né, Cerrado e Vila Grinim, às 16h, a gente teve que retardar um pouquinho a questão do horário e foi um jogo, a Vila Grinim saiu na frente com a 0, um golaço do Vanilson, tá pacotado aí pra ser o gol do campeonato aí, mas logo depois o Cerrado empatou com o Jeffrey e depois acabou 2x1 pro Cerrado. Foi um jogo que o Vila Grinim começou muito bem, marcando, saindo, sendo um jogo, procedendo de uma forma reativa, né, o Cerrado controlando o jogo, mas não conseguia furar o bloqueio do Vila Grinim, até que o Vila Grinim fez o gol e o Cerrado, depois desse gol, eu até comentei com o capitão do, com o jogador Jeffrey e do Cerrado, vocês tiveram que tomar o gol pra poder reagir, né, mas acabou 2x1 mesmo e o Cerrado indo pra final. E o jogo das 18h, o último jogo, foi um jogaço também, 4x2 pro Tottenham, né, o Tottenham controlando muito bem o jogo, um jogo muito bem armado, um time muito bem armado pelo treinador Tony e o Lyon, que era um dos favoritos também, chegou aí não por acaso, a semifinal, né, acabou tomando uns gols bobos aí na saída de bola, porque o que que acontece? Teve até uma confusãozinha lá no meio do jogo, o Tottenham levou o gol, colocou a bola e o Lyon veio comemorar o gol no campo dele, o que que a regra fala, Paulo? Que quando você tem sete jogadores no campo, o juiz já pode dar a saída de bola, o Tottenham fez isso, na hora que viu, o juiz deu a saída de bola, o Tottenham pegou, foi lá e fez o gol. O pessoal do Lyon chiou, mas tá na regra, né, e acabou gerando uma confusão lá no final, depois do jogo, também teve uma confusão, o Iago tinha acabado de entrar, deu uma entrada dura em cima do Enner, aí o tempo fechou, os dois acabaram sendo expulsos, mas depois foi controlado os ânimos e o Tottenham acabou vencendo a partida por 4x2 e classificando pra final. É, tendo na final agora dia 10, sem ser nesse sábado no outro, Cerrado e Tottenham, a grande final da Taça Piuí. Bacana, e a gente tem a declaração aí, você falou que o Vanilson fez o golaço, talvez o gol do campeonato, né, a gente tem uma declaração dele aí, ele é o que é o meio campo do Vila Grinim, vamos ouvi-lo. Tô aqui com o Vanilson, meio de campo do Vila Grinim, Vanilson, parabéns pelo golaço, mas infelizmente a desclassificação. Eu acho que vocês fizeram um excelente campeonato, uma boa campanha e partir para os próximos campeonatos aí, parabéns para todo o time da Vila Grinim. Obrigado, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazer o gol, agradecer ao Leco também pela oportunidade de vir aqui, vestir esse manto do Vila Grinim. Cara, feliz pelo gol, mas infelizmente a equipe deles foi superior a nós e tá de parabéns, o goleiro deles pega muito, nós também, Belão fez umas defesas boas demais no final ali agora, infelizmente a gente teve dois jogadores puros, sabe, mas é isso, futebol é assim, às vezes a gente peca no campo e não dá certo, mas feliz pelo gol e feliz pela equipe do Vila Grinim e tenho certeza que no campeonato ano que vem a gente vai vir mais forte. Obrigado. Parabéns. Muito bem, agora vamos ouvir o Jeffrey, meio atacante do Cerrado e finalista da Taça Piuí. Jeffrey, camisa 10, meio de campo do Cerrado, Jeffrey, parabéns pelo golaço e a virada que fez o time do Cerrado acordar, né? Agora a final, o que você espera dessa final? Boa noite, Gil. Falar primeiramente da partida de hoje, foi um jogo muito difícil, uma bela equipe da Vila Grinim. A gente tomou um gol pra depois voltar pra partida, pra começar a jogar mesmo nosso futebol. E a gente recuperou, fez um gol logo em seguida do gol que a gente tomou, a gente voltou pra partida, administrou, conseguiu fazer o segundo gol e depois teve um jogador expulso, um a menos e a gente controlou o jogo. E falar sobre a ida na final, é uma coisa muito boa, né? Falando sobre um campeonato tão importante, um campeonato bom, de 45 minutos. Só agradecer a Deus pela oportunidade de estar jogando e agora trabalhar e chegar firme na final. Jeffrey, parabéns. Muito obrigado. Muito bem, agora, Gil, vamos ouvir um representante aí do outro time finalista, né? Do Tottenham, o Fabinho, meio campo do Tottenham. Vamos ouvir. Tô aqui com o Fabinho, meio de campo do Tottenham. Fabinho, 4x2 e a vaga pra final. O que você espera dessa final e esse jogo aí? Foi um jogo eletrizante. Foi um jogo pegado, muito pegado. Mas a turma vem trabalhando bastante. No decorrer da partida aí, tivemos algumas avanças com a outra equipe. Mas nós conseguimos efetuar um excelente jogo desde o começo da partida. Aproveitando as oportunidades e bora lá. Chegando a final agora, a gente vai aproveitar e tentar levar a passe embora pra casa. Parabéns, amém? Muito bem, então tá aí o Jeffrey, né? Do meio atacante do Cerrado. Também o Fabinho, meio campo do Tottenham. Eles que irão se enfrentar no próximo dia 10 de junho, às 4 horas da tarde, no estádio Chico Alves, no estádio do Atlético. Expectativa, então, boa aí pra esse jogão, né, Gil? Justamente. E como foi um jogo muito pegado, né? O Cerrado e o Tottenham chegam com alguns esfalques aí, né? O Cerrado chega com o Lindomar, o branco, o meio de campo, armador do Cerrado ali. Ele levou um segundo amarelo e o cartão vermelho indireto, vai ficar de fora. E o Felipe Fraga também tá fora. E o Cassinho, que é um atacante rápido que o Tottenham tem ali, uma referência no ataque, tomou o segundo amarelo. O Iago, que fez a falta, que eu falei que culminou na confusão aí contra o Lyon, também tá de fora. Mas assim, plantel grande, né? Plantel de mais de 25 jogadores. Eles vão conseguir se organizar aí pra poder colocar os melhores em campo, né? Claro, com certeza. Na final, na grande final. E grande final é aquele jogo que todo mundo quer jogar, né? Não tem essa. O pessoal que tá na reserva aí pode ter a oportunidade de entrar e talvez aí desequilibrar, acabar vencendo a partida. E como a gente comentou, Paulo, nas quartas de final, o que acabou acontecendo? Os times entraram com muito foco, né? Uma concentração, assim, além do que a gente tava percebendo na fase de classificação. E com jogos de excelência mesmo, igual eu falei. Alto nível técnico. De alto nível técnico. Os treinadores entendendo o potencial do outro time, se armando nesse sentido. Foi o que aconteceu com a Vila Grinim. O treinador Leco, ele conseguiu frear o ataque do Cerrado, apesar que o Cerrado tinha as ações, o controle das ações. E se fez um a zero. Mas como o Cerrado tem um time muito qualificado, acabou virando o jogo. Mas o Vila Grinim tá de parabéns, né? Eu acho que tem que fortalecer um pouquinho o elenco bem pontual aí pro... Acho que o municipal que vai tá vindo aí no final do ano. E tem uma sobrevida aí ao longo do ano aí muito grande o Vila Grinim, com um time muito bem encaixado, né? Bacana, Ju. E em relação à tabela de artilheiros, teve alguma mudança ou não? Assim, o Juninho, né? Do Lyon, ele fez um, né? Ele fez um gol, né? Na derrota contra o Toto, 4x2. Mas ainda o Carlos, o Carlos Daniel, tá com 9, né? E o Juninho não consegue alcançar ele, né? O único que pode alcançar aqui é o Henrique Chocolate e o próprio Jeffrey, que tá com 5, né? Mas tem que abrir aí no mínimo 4 gols aí pra... Então o Carlos Daniel tá com as duas mãos aí na taça da artilharia aí praticamente, né? Bacana, Ju. Então a gente espera que seja uma grande final, um grande jogo. E o público tá convidado, né, Ju? Quem quiser participar aí, assistir a partida, vai ter também jogos meninos, da criançada. A gente tá fechando aí. Infelizmente, a gente tava querendo fazer a escolinha do Atlético e do América Piuiense, nas duas escolinhas tradicionais da cidade. Mas infelizmente o Atlético, que o treinador Garrotti, ele vai ter o compromisso com o PTC no campeonato que eles estão disputando, o Interclubes, ele não vai poder comparecer. Então a gente tá trabalhando aí uma... Talvez o Ipiranga de Arcos, que é uma equipe também bastante conhecida na região, né? Lá de Arcos, vai trazer a escolinha aqui pra gente poder fazer um jogo aí da meninada e dois jogos preliminares antes da grande final da Taça Piuí.